Contra a Covid para crianças completou a faixa etária do Plano Nacional de Imunização. O agendamento foi aberto agora para as idades de 5 e 6 anos para estimular, para incentivar. A Secretaria de Saúde está promovendo sábado, sabe o que? O bailinho da vacina no CCI da Zona Norte. Marteira do Mar. Foram liberados 7.850 cadastros. São de crianças de 5 e 6 anos de idade e que já podem receber a vacina contra a Covid em Londrina. Lembrando que essa é a idade mínima para vacinação. Com a liberação dos 5 anos, nós chegamos na idade limite de vacinas autorizadas aqui no Brasil contra a Covid-19. Não temos nenhuma vacina liberada para crianças menores de 5 anos. Então nós chegamos em um momento crucial dessa campanha de vacinação, que o objetivo é que a gente possa finalizar toda essa população. O município faz agora um apelo para que os pais e responsáveis façam o agendamento da vacina. É que até os 5 anos de idade foram realizados 23 mil cadastros. No entanto, até os 7 anos, que era a faixa etária liberada, cerca de 5 mil nem agendaram o horário. Nós temos logísticas, temos vacinas, temos profissionais de saúde envolvidos. Mais do que isso, a gente precisa também da conscientização, em especial dos pais e responsáveis, porque é o passo em que nós entramos nessa campanha de vacinação de adolescentes e depois de crianças. Muitos deles não vão sozinhos até uma unidade de vacinação. Precisa que o pai ou responsável garanta esse direito sagrado. Como incentivo, vai ter o bailinho da vacina no próximo sábado. Serão 1.700 vagas no CCI da Zona Norte, das 7 da manhã às 7 da noite. As crianças estão sendo convidadas a participar da festa fantasiadas. E até o fim de semana, a expectativa é chegar a 15 mil crianças vacinadas ao todo. Nós vamos fazer lá um bailinho da vacina, para que as crianças possam se sentir em casa. Nós temos também a convicção da importância desse momento de convivência entre pai e filho. Sabemos que as crianças, muitos têm medo da questão da vacina. Quanto mais pessoas vacinadas, menos circulação do vírus nós vamos ter. Então, as crianças, nesse momento, é o único grupo que não tem proteção nenhuma, não tem anticorpo nenhum contra a infecção do novo coronavírus. A partir do momento que a gente também consegue conferir essa proteção às crianças, a gente vai fechando o cerco contra o vírus e, consequentemente, diminuindo a sua circulação e nos aproximando do fim da pandemia, que é o desejo de todos.